Música Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Single Pad Que é o transbike com o melhor custo-benefício do mercado Ele é um transbike ideal para as pessoas que transportam uma bicicleta Ou então para você levar o seu amigo que não tem um trackpad que carrega 5 bikes Você pode colocar o seu single pad Pusse o seu amigo em casa e se ele tiver um single pad também Vocês vão transportar 2 bikes aqui com tranquilidade Bom, ele possui um sistema com 3 presilhas em lugares diferentes A primeira aqui é a que prende a canela da suspensão A segunda é a tradicional que você já encontra em todos os nossos modelos de trackpad Que é onde pega o down tube da bike E a terceira é a presilha Que pega entre o top tube e o guidom Mantendo a bike com 90 graus aqui Sem encostar na lataria do carro Então assim, é um transbike bem compacto assim E com uma proteção igual a proteção dos trackpads maiores Então você vai ter um produto com o melhor custo-benefício E que vai atender as pessoas que transportam uma bike apenas Bom galera, essa fita é uma fita de grande importância na utilização do produto Então a gente recomenda sempre utilizar o seu single pad com essa fita Se perdeu a fita, aconteceu alguma coisa Entra no nosso site Pede uma reposição Porque sem ela Você não vai ter a utilização 100% do produto corretamente E o melhor Não tampa sua câmera de ré E o melhor